Eu sou Mauá! Eu sou Mauá! Então nós aqui na Mauá, a gente tem essa ambição de plantar essa semente, de mostrar que no final das contas tem uma pessoa lá, né? E vocês certamente estão preparados para entregar o mundo melhor para gerações futuras. Chegar aqui é uma conquista muito grande, não só pra mim, mas pra minha família toda. E eu saio daqui já no mercado de trabalho e super feliz na área que eu me formei. Fiz muitos amigos, aproveitei muito todos esses anos e estou muito feliz por concluir esse ciclo aqui na Mauá. Eu queria agradecer o Instituto Maior de Tecnologia por todos esses anos, toda essa luta que a gente teve junto, todas as entidades, todas as aulas. O GCSP não pode ficar de fora, né? Um programa que me fez repensar todas as minhas competências, pensar como é que eu sou como pessoa e tentar lutar por um mundo melhor. Vai ter bastante saudade aqui, principalmente do contato que eu tive com os professores nas entidades. Ajudaram demais na parte da minha formação, porque ali nas entidades a gente acaba vendo na prática como é que é o mercado de trabalho e isso dá uma vantagem absurda. Estou muito realizada por poder estar me formando engenheira agora numa faculdade ótima como a Mauá. Eu já saí da Mauá com um emprego, trabalhando como engenheira e isso é muito bom também. E eu sinto que tudo que eu vejo no mercado de trabalho, de alguma forma, eu já vi aqui dentro na faculdade. Seja nas estas curriculares, nos projetos que eu desenvolvi ou nas próprias aulas, nos cursos, nas conversas com os professores. Tudo isso, acredito, me preparou muito bem para tudo que eu estou encontrando no mercado de trabalho atualmente. Minha experiência na Mauá foi muito boa, foram cinco anos de muita dedicação, muita luta. Mas eu saí daqui muito realizado, com muita saudade no coração de passar por tudo que a gente passou. Foi ontem que a gente começou, fez a semana print de integração e hoje a gente está aqui se formando. Então, é uma grande conquista, mas vale a pena. É uma escola muito boa que eu tenho muito carinho e que realmente abriu muitas portas na minha vida. Eu vim aqui para Mauá e eu descobri que a faculdade vai muito além do que você aprende na sala de aula. É um lugar para você se conectar com as pessoas, para você ter novas experiências e para você construir não só o conhecimento da aula, mas sim muito mais criando sua network, melhorando suas habilidades sociais e conhecendo pessoas que você vai levar para a vida. Isso foi uma coisa que só pude ver aqui na Mauá, que quando eu cheguei percebi, isso é uma faculdade de verdade. E como uma das poucas mulheres da mecânica, eu fico muito feliz de todo o suporte que os professores me deram, sempre incentivando muitas mulheres a trabalhar na área. Assim, eu deixo um recado para as mulheres mecânicas que querem ser engenheiras mecânicas. Vem para Mauá que o suporte aqui dos professores, do corpo técnico vai te ajudar. Todos estamos muito felizes de estar encerrando esse ciclo aqui na Mauá. Eu sou Mauá!